Oi, oi, oi pessoal, hoje não tem pôr do sol, hoje o dia tá muito frio, garuou bastante, mas estou aqui, né, fazendo a caminhada, mais um dia. Tudo bom com vocês? Hoje tá daquele jeito, né, muito frio, vocês viram ontem o vídeo que eu coloquei do início da reforma, né, comecei uma obra lá, que só pela misericórdia, né, por isso que eu estava tão aflita, estou ainda, ontem não consegui gravar, estava resolvendo muitas coisas ontem, mas hoje já estou aqui, mas calma, porque assim, né, gente, eu sou humana, né, sou falha, tenho as minhas preocupações, as minhas limitações, né, e eu não posso dizer que sempre eu estou ali, sempre 100%, totalmente feliz, totalmente com o meu pensamento elevado, né, às vezes dá umas caídas, entendeu? É, como eu falei pra vocês, mistura tudo, né, toda essa evolução, essa transformação, também a gente passa por momentos de dificuldade, né, na mente, no corpo, quando não é o corpo que tá doendo, é a mente que tá a milhão, muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa de uma vez, e a gente sabe que não consegue, né, ninguém aqui tá dizendo que é super mulher, super homem, e também não podemos sempre achar que somos os derrotados, né, os coitadinhos, sofredores, não, nós temos força, mas nós temos limitação, né, então eu vou andar rapidinho, consigo nem falar muito, na volta, nós conversamos mais um pouquinho, gente, eu já tô escutando ela ali, são duas, gente, aos poucos eu vou entendendo, tinha duas, oi, aí uma voou lá pro mato, e essa ficou, oi, linda, vamos ver se é essa que tem uma perna só, oi, linda, oi, tudo bem, essa tem as duas pernas, então quem voou, tinha uma, então tem uma com uma perna só, e essa é a outra, com as duas pernas, coisa mais linda, meu amor, ti, 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 ti ter uma perninha só. Oi, amor! Oi! Oi! Você é muito linda! Oi, fofinha! Oi! Vigiando tudo, passou umas pessoas agora de bicicleta e ela ficou olhando bem atenta. Feliz. Então, gente, é um casal. Tô feliz. Vocês viram, gente, que bacana. Eu vi ao longe, eu escutei o barulhinho delas. Aí, ao longe, eu vi uma voando pro matinho, né, pro chão. E aquela ficou cantando lá, falando. Então, tô feliz que são duas. Muito bacana. Então, gente, tô melhor, tá? Não se preocupem comigo. Ontem, antes de ontem, já não lembro mais, é... A Rosana, a Gisele, a Marta, né? A Maria Flor. Um beijo, Maria Flor. Gratidão pelo seu apoio. Então, estavam preocupadas. Ah, Mara, a pressão alta é perigoso. realmente, eu tava sentindo que minha cabeça não tava bacana. Mas é a pressão mesmo, gente. É muita coisa em cima de mim, né? É... Eu... Eu... Eu achei no meu direito que eu poderia, sim, reformar a... a lavanderia. Faz dez anos que eu moro naquela casinha, né? E eu nunca fiz reforma de nada. E aí, eu me senti no direito que eu estava feliz, a mudança. Só que não é assim, gente. É tudo no seu tempo. Então, é... Toda aquela coisa que aconteceu comigo durante a semana é muita pressão. Sabe? É conseguir um pedreiro bacana, é conseguir comprar o material, é destruir o que está ali, né? É... Demolir. É muito barulho, é muita bagunça, é muito estresse emocional, né? É muita cobrança na cabeça. E... E a gente pensa que está preparado, mas não está. Então, louve a Deus. Vocês que conseguem fazer reformas sempre, construir, comprar casa, comprar terreno, vender, construir de novo, e fazer isso, fazer aquilo, viajar, acho bacana. Parabéns para vocês que conseguem sem ficar doido. É... Então, assim, há uns três dias atrás, eu aflita, aflita, não conseguia falar que eu chorava, e ninguém estava suportando ficar perto de mim, para variar, né? O povo não gosta muito. Aí, o que acontece? Eu escutei um hino, gente que eu nunca tinha escutado, você sabe que eu não, eu não, eu não, eu não curto televisão, não assisto, e nem rádio, então só eu vejo no YouTube uma coisa ou outra, né? E eu nunca tinha escutado esse hino, já tocou um milhão de vezes, né? É... O nome da... da cantora, gente, tem um ser humano na rua, é... É Maria Marçal, é, o nome do hino é Deixa, meu Deus do céu, gente, quando eu comecei a escutar aquele hino, parece que foi entrando dentro da alma, assim, Deus falando comigo, gente, foi impactante, sabe? Escuta esse hino, foi muito maravilhoso, foi emocionante, né? Então, eu... eu percebi que eu estava carregando muita coisa nas minhas costas, né? E o fardo de Deus, ele é leve, né? Ele é leve, suave, gente, entendeu? Gente, está tão frio, ai, Jesus, mas estou quase chegando, tem isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu estou bem, estou melhor, é... estou conseguindo relaxar, né? Mas orem, orem por mim, gente, orem pelo pedreiro, orem pela minha vida, né? pela minha saúde, e que eu consiga fazer muitas vendas para eu conseguir pagar, né? Porque não vai ficar barato, não vai, gente, então, eu sei que Deus vai me capacitar para que eu faça muitas vendas, falem de mim, gente, nas suas redes sociais, eu tenho cartão no Instagram, no Face, eu vou deixar o meu cartão na comunidade, vocês tiram print, gente, e publique nas suas redes sociais, fale com os terapeutas, psicólogos, pessoas que utilizam os bonecos de constelação familiar, para me ajudar a vender, gente, para ter dinheiro, para eu terminar essa obra, em nome de Jesus. Então, tá aqui, pessoal, cheguei, mais um dia na ponte, eu estou do outro lado, né, da rua, às vezes eu costumo parar ali, né, cadê? Ai, gente, começou ruim, ali, aí eu fico ali daquele lado, né, sempre da pista vermelha, mas agora estou desse lado aqui, vou voltar, está garoando, mas eu estou com, eu estou com guarda-chuva aqui, está até no bolso, aqui o guarda-chuva, né, então agora eu vou voltar, mas está tranquilo, olha ali o morro, já está vindo aquela, aquela névoa, hoje demorou um pouquinho para cair a névoa, mas está aí, gente, muita força, muita garra para nós, nós precisamos de Deus, Jesus do nosso lado, cuidando, e não esqueça, gente, o fardo de Deus, ele é mais leve, e mais suave, às vezes a gente quer, quer ficar carregando a família inteira, nas costas, o emprego, nas costas, né, é, querer fazer tudo de uma vez só, entendeu, e nós somos humanos, tá, nós somos limitados, tá bom, não esqueçam disso, quando eu chegar lá na minha rua, que já está escurecendo rápido, né, então quando eu chegar lá na minha rua, a gente conversa mais um pouquinho, agora eu vou correr, correr mal de dizer, né gente, que eu não vou correr nessa, nessa friagem, mas eu vou andar rápido agora, para chegar ali, naquele morrinho, e quando eu chegar na, nas luzes, nas luzes, eu venho dar tchau para vocês, tá bom, um beijo, Deus abençoe, e até daqui um pouquinho, ai, prontinho pessoal, tá garoando, não vai dar para vocês me verem direitinho, tá vendo a chuva ali, né, a garoa, ficou forte de novo, tá bem vento, bem frio, mas, mas uma caminhada concluída, eu creio que Deus vai me dar graça, vai me capacitar cada dia mais, é, durante a semana, vamos conversando, bastante, eu tenho muita coisa, para, para poder falar com vocês, são, são experiências, que a gente tem que levar, para a nossa vida, nós temos que ser fortes, gente, temos que ser fortes, e resistentes, tá bom, fiquem com Deus, Jesus abençoe, guarde, nada vem fácil, e o difícil, vale a pena, tá bom, um beijo, fiquem com Deus.